Bebovi Minha joia já que tá crenei abri E nem que sabe onde é que não tá, me acabo de preocupar Mas sabe que assim que tá da, ninguém tá atrás de nós dali Bebovi Bebovi Não tá só pra cagar 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 Bebovi 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 Lugar tá doido Malta a gente tá tudo tranquilo Começa com o copo Só pra ganhar aquele feeling Uma copo de exagerar Era epitransformar Bebovi 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 Não tá só pra cagar 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 No te sap, no te sap, no te sap E you're my baby girl E you're my baby girl No te sap, subi No te sap, subi